oi tudo bem tudo bem com vocês hoje eu trouxe uma novidade bem legal pra vocês é até feliz então sabe a loja da isso eu consegui filmar um pouquinho lá pra vocês tá bom eu mostrei eu fui pra mostrar pra vocês as coisas que tinha lá eu não comprei nada infelizmente né mas eu fui lá aproveitei no mercado então eu subi lá nada isso pra mostrar pra vocês ao as linhas as lãs né o que tinha lá né e esse ano tem bastante coisa bastante coisa mesmo a me deu muita muita vontade de comprar as coisas mas não tem jeito né tem que ter muita paciência nessas horas e lá olhar pegar e não poder levar é muito triste né mas fazer o que um dia eu vou poder ir lá comprar alguma coisinha vamos ver né então mas antes não é de mostrar loja é eu fiz um pedacinho assim de vídeo pra você vocês verem né os lugares aqui perto de casa eu caminhando de bicicleta é o fernando mostrou né um pedacinho também das coisas que tem que perto de casa tá bom e foi um tempo né um tempo aqui perto de casa pra vocês verem tá bom é um tempo bem simples em que tem aqui na rua aqui é na nessa rua aqui do lado né é um tempo bem pequenininho mas um dia eu quero mostrar um tempo bem maior pra vocês né não esse daqui do centro mais um outro né aqui tá cheio lotado né tem bastante tempo pra mostrar pra vocês só que perto de casa eu acho que tem uns três quatro acho que cinco mais ou menos cinco todos pequenos né e os grandes fica um pouquinho mais afastado mas dá pra mostrar pra vocês também tá bom que quando a gente for caminhar a gente já vai mostrando tá bom então vamos lá gente bora lá ver as linhas que tem aqui tá bom e é isso e aí tá aí tá aí eu e a Ana fazendo nossa caminhada diária quer dizer nosso exercício né que a gente tá de bicicleta mostrar pra vocês um pouco lugar que é esportes natação tênis um monte de coisa a Ana vinha o que é um tempo que tem perto de casa tem um parque ali, um parquinho pequeno que é bem simples o templo tá escrito o nome do templo ai não faço ideia do que seja os templos do Japão sempre tem decorado com estátuas assim tudo bem detalhado bonitinho caramba ali do outro lado também tem uma parte do templo só que é cemitério então acho que nem pode entrar assim então hoje eu vim na loja da Iso ai eu vou mostrar um pouquinho pra vocês só que eu não vou falar muito assim não porque eu fico nervosa eu sei que não pode ficar fazendo essas coisas assim né aqui é onde tem os games né aqui tem os brinquedinhos aqui que as crianças gostam salão aqui é a entrada da Iso ai eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês tá onde eu compro a linha então é vou vou aqui fingir aqui que estou falando no telefone pra poder mostrar as coisinhas pra vocês tá bom vou desse lado de cá que não tem ninguém não gosto de filmar as pessoas então aqui é a linha de costura né parte de costura tal e as linhas fica ali do outro lado que tem gente deixa eu ver aqui as linhas né que eu comprei que é pra amigurumi dá pra ver né as cores que tem então vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui as lãs aqui as agulhas de crochê né tem bastante tem bastante coisa aqui né e tem lã por enquanto né tem os dos amigurumi que eu gosto essas cotton yarn né que eu gosto pra caramba tem umas que é grossa que eu comprei esses dias que é essa daqui que é boa tem essas cores aqui ó né tem as multicoloridas tem bastante coisa esse ano tem bastante olha só aqui fica aquelas cupcake são bonitas né tem outras cores também ó esse ano saiu bastante cor e as lã né bem brossa tem essas daqui colorida tem umas aqui que é colorida que parece frutas é bem legal eu não sei se é aqui que tem acho que aqui não tem não ah essa parte não da outra parte né aí tá vendo ó as linhas que eu amo pra caramba que eu sempre tô mostrando pra vocês tem essas cores bem legais que saiu esse ano azul amarelo rosa verde lilás bem bonitas né olha só tem bastante coisa aqui essas daqui também saiu esse esse ano né e preta branca tem olha que linda essa daqui essas daqui ó parece ó essa daqui parece com melancia né essa daqui parece com kiwi e essa parece parece com um dragon fruit é bem legal então tem bastante coisa aqui né então é isso gente espero que vocês tenham conseguido ver tudo tá e é isso ok tem bastante bastante coisa mesmo bem legal né então eu vou desligar aqui se não vão me pegar tá aí vão achar ruim ok beijos